... de nenhum talento, porque nós todos vamos compor o quadro espiritual da Terra, em que nós temos, desde aqueles que trabalham pela inversão dos valores e que estão operando, porque o obsessor trabalha. Alguém duvida disso? O obsessor tem na nossa vida a mesma função de um vírus e uma bactéria. Na visão homeopática, vírus, bactéria e esses elementos dessa natureza, eles funcionam operando a varrição da sujeira que está no organismo. Esse é o papel deles. Então, a visão, por exemplo, de uma febre, de um processo patológico para a homeopatia ou para as terapias mais naturais, eles têm um papel importantíssimo. E não se pode, dentro da mentalidade que desenvolvem, com muito êxito, diga-se de passagem, não pode obstar, bloquear esse processo, que é um processo do organismo, da individualidade, tudo coordenado pela mente. Nós não podemos pensar no organismo como se ele fosse a inteligência. A inteligência vem da mente, que é do espírito, atributo do espírito. Então, a mente organiza a varrição, os processos patológicos. E nós precisamos lidar com ele da melhor forma. Então, gente, nós vamos analisar o médium pela estrutura mental trabalhada em muitas e muitas reencarnações. O irmão do Marival Veloso, que foi presidente da União Espírita Mineira, que é a Federativa de Menos, Quincas Veloso, ainda encarnado, hoje nós temos registrado no livro, há muitos anos, em Uberaba, em um daqueles convívios com o Chico, perguntou para o grande médium de Pedro Leopoldo e Uberaba, Chico, há quanto tempo você está vinculada ao espírito emana? E o Chico, no meio daquela turma, muito amiga, muito íntima, disse assim, Ah, em torno de 40 mil anos antes do Cristo. E na época, o nosso grupo se constituía de 70 elementos, ou seja, eram 70 companheiros. O que o Chico revelou nessa resposta? Aquilo que o Emmanuel havia assinalado em uma entrevista em 54 para a LBV, quando ele fala da transição do mundo, da estruturação do nosso mundo e da transição que vivemos. Ele disse de duas civilizações muito antigas, de que não se tem registro na Terra, em seguida, cada uma durando 28 mil anos, em torno de 28 mil anos, que dá mais ou menos a data que Allan Kardec estabelece em Agênes, que ele fala 25 mil anos, usando a precessão dos equinócios, alguns cálculos assim, mas Emmanuel assinala 28 mil anos para cada civilização, duas se perderam, até que eles aguardaram na da Lemúria, que durou 28 mil anos, depois essa deságua na da Atlântida, que durou 28 mil anos. E Emmanuel assinala que em torno de 10.500 anos, mais ou menos, as últimas ilhas de Atlântida submergiram, antes de Sócrates. Ele assinala essa data. E nós temos, então, o surgimento da civilização ariana, que é a que predomina e que está encontrando, segundo ele, o seu ocaso, o seu final, nessa transição que vivemos. Então, quando o Chico assinala 40 mil anos, ele estava lá nas bases da civilização da Atlântida, com esse grupo de 70 elementos. E isso caracteriza o quê? Que eles são oriundos de Capela. Existem muitos, aliás, isso é conversa de bastidor, entre grandes espíritas como Honório, Divaldo, Chico, Arnaldo Rocha e outros elementos daqueles áureos tempos de Pedro Leopoldo com Chico, de que muitos espíritas, porque existe aí um parêntese que a gente tem que fazer, muitos espíritas, porque nós achamos que nós estamos aqui em primeiro contato, muitos sim, mas outros tantos não. Na década de 71, o Chico, dando uma entrevista numa rádio de São Paulo para grandes figuras do Espiritismo, como Herculano Pires, ele explicou, a partir de perguntas do professor Herculano Pires, que na virada do século XX para o século XXI, desculpem, do século XIX para o século XX, de 15 a 20 milhões de espíritas, principalmente franceses, da Europa, reencarnaram no Brasil. Reencarnaram no Brasil. E emana sinal através de Chico, que a curiosidade fica para quando se proclamou república no nosso país, no interior se cantava Marcializa, o hino francês. E se sabia muito mais de Revolução Francesa do que de Marquês de Pombal. Isso foram registros de Chico Xavier na rádio, para a gente poder ter uma ideia do nosso movimento espírita e da nossa preparação para realmente deixar as raízes bem potentes para esse ideal, dentro dessa linha do caráter transformador, se projetar como bambu chinês. Porque para a espiritualidade não existe pressa, existe ordem. E uma ordem muito inteligente, com proveito geral. Porque para a espiritualidade superior, essas revelações que chegam, elas têm que primeiro ser interpretadas, debulhadas. A gente vem conversando isso com Hércules. Porque nós conhecemos um grupo de espíritos que reencarnaram sob a tutela daqueles benfeitores que orientaram, que era uma embaixada espiritual, porque representavam os bastidores da vida espiritual superior junto da comunidade espírita então florescente do Brasil, porque houve um transplante de objetivos, a gente vai ver isso na história, no estudo da história do nosso país, transporta-se da Europa então em guerras contínuas, em conflitos contínuos. Logo depois de Allan Kardec, nós vamos observar que teve a Comuna de Paris, em que Paris se tornou um cemitério a céu aberto segundo os registros jornalísticos da época. E era uma guerra civil. Então Allan Kardec desencarna e já começa um conflito. E desce para outras guerras de maiores proporções um pulinho. Então nós tivemos o transplante dessa árvore, dessas esperanças do espiritismo da Europa, do ambiente que nasceu para o Brasil. a fim de não somente usar o material que se desenvolvia ali, que se trabalhava ali, as características do povo brasileiro, mas também para intensificar essa espiritualidade que interessaria ao Brasil, que interessaria ao mundo inteiro. E a gente nota que é uma providência que funciona como celeiro. É preciso que a gente entenda que a espiritualidade às vezes preserva e segura por um tempo um celeiro de possibilidades. o Brasil em termos de uso do psiquismo em uso da mediunidade, ele tem uma característica que assombra pesquisadores no mundo inteiro. Sempre foi assim. Nós vamos ver isso lá no começo com Chico Xavier, vamos passar por outros médiuns, o Mirabelli de São Paulo que é pouco conhecido, mas que era um assombro e todo mundo tinha a Medeira, que onde ele ia quebrava tudo. Médio de efeito físico de alta potência que deixava a gente poderia dizer que deixava o Chico no chão, no bolso, pela potência do Mirabelli. Mas o Mirabelli era um médium não evangelizado. Não estamos aqui diminuindo ele, não. Era um médium que tinha potência mediúnica, mas não tinha o que o Chico tinha. A evangelização da alma, que é o que mais interessa aos espíritos, porque é um processo educativo que ilumina as mentes, as almas. o Chico trabalhou impregnando as almas. A obra que ele deixou educa, mas o Chico iluminou as almas. Quem esteve com o Chico nunca esqueceu, nunca vai esquecer, porque são criaturas que têm a capacidade magnética de impregnar de valores. Então, o trabalho é múltiplo, não é um trabalho específico. Então, querer contornar o Chico fica muito difícil, sem querer endeusá-lo, porque ele nunca quis isso. Mas o Chico representava com fidelidade uma embaixada espiritual e que tange o resgate do cristianismo primitivo. Esse é o grande objetivo. E não há nada mais excelente no mundo que evangelho. Sentido e vivido. Não há nada nisso. Então, o nosso projeto em estudando esses psiquismos e o próprio carreiro da mediunidade passa por isso. Quando citamos a questão dos espíritas no Brasil, nós estamos considerando um processo de desenvolvimento. Chico Xavier contou numa entrevista sobre a reencarnação de Joana Bach. Nós temos a informação nas obras do Irmão X que ele faz a vinculação daquele espírito de traços israelitas que ele reconheceu como sendo Judas Iscariotes num período em que se comemorava na Terra na Semana Santa. Ele dialoga e vai trazer os registros desse espírito que se projeta no tempo pelas reencarnações e diz que se redimiu na figura da donzela de Dorremin. É quando nós vamos ter a vinculação de Judas e Joana d'Arc. Mas quando perguntaram para o Chico sobre Joana d'Arc, ele explica que naquele período da guerra chamada dos 100 anos com a Inglaterra envolvida dando as ordens estava sendo desenvolvido na França especificamente ou vamos dizer assim de um modo muito especial o aperfeiçoamento genético o material genético que ia ser usado para ambientar no mundo os iluministas que vinham com uma missão muito especial de libertar o pensamento e naturalmente abrir campo para a chegada do Consolador. O objetivo é esse. Emmanuel vai assinalar o período iluminista ou enciclopedista como sendo o retorno da sabedoria grega do passado de novo no nosso ambiente. são ciclos de trabalho. Aquele grupo vem vieram os artistas depois vieram os pensadores. Quando nós observamos o depoimento do Chico ele diz assim Joana d'Arc como oportunidade para a redenção desse espírito defendeu o território francês sendo usada pelas forças do alto. Ela era médium segundo a natureza daquela época. A atormentada qual médium não fica estranho como diz o Chico. Então ela coordenou aquele trabalho de defesa porque interessava a alta preservação da França enquanto palco para a reencarnação dos iluministas franceses que nós os teremos também em outros ambientes como Alemanha e Inglaterra mas principalmente França. E ali a missão daquela pátria nós vamos observar cada pátria com submissão com as suas contribuições. Emmanuel vai dizer isso ele vai analisar as pátrias e as suas contribuições. Por exemplo ele disse nessa obra que à época competia a Inglaterra a educação. Era a missão da Inglaterra a educação. E ele diz das Américas que cabe às Américas não somente o nosso território no sul mas às Américas a revelação. E isso é muito curioso porque chancela o verdadeiro nascimento das manifestações que redundaram na codificação espírita aqui no condado de Nova York em Hydersville com as irmãs Fox. Aliás que livro abençoado falando com os mortos que resgata a memória e o trabalho dessas irmãs pelo país inteiro e até na Europa. Então nós vamos compreender que o processo da mediunidade é um processo de evolução. Então vocês imaginem Emmanuel Swedenborg na Europa assombrando pela sua potencialidade mediúnica e estabelecendo doutrinas inclusive a organização dos espíritos no mundo na erraticidade. A sua obra da notícia de organização no mundo espiritual. Não foi Chico Chabé que fez isso? Primeiro. A obra dele vai ser corrigida por Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos. Andrew Jackson Davis vai tê-lo por um dos seus metores e vai corrigir aquilo que era próprio de uma mentalidade de uma época. Veja como a mediunidade passa por filtros de depuração. Isso para falar só do nosso ambiente espírita. Mas Andrew Jackson Davis irá orientar as irmãs Fox dentro do processo da revelação. e elas dentro de um mecanismo praticamente de efeitos físicos vão inclusive consolar mães e pais através da comprovação ou das evidências de que os seus filhos estavam no além trazendo notícias. tudo o que o Chico fez foi enfeixar na sua mediunidade evangelizada de modo muito ampliado porque era um compromisso era um planejamento espiritual aquilo que a terra já estava vivendo e recebendo através de instrumentos. Nós estamos falando dos mais conhecidos porque nós temos grandes nascentes como nós temos pequenos filetes de água. Os médios que fixam Chico Xavier e que julgam que o processo foi todo feito por ele não entendem não entendem que a evolução pede contribuições múltiplas porque a obra espírita é uma obra de universalidade não é uma obra de um médium de uma cabeça de um espírito o Chico sem dúvida alguma é uma pujança mas a história não para a sua linguagem simples parabólica diz assim morre um médium nasce outro que nem grana que nem capim é claro que tem capim de todo tipo mas tem capim vocês entenderam? as vezes você vai num rincão e ali você recebe assim uma frase uma palavra aquilo marcou sua vida para sempre porque os espíritos não desdenham nenhum canal nós temos na obra da codificação na obra de Chico estudos que mostram que mesmo o médium que não preza sua faculdade que não cuida dela no sentido de aprimorá-la da auto-evangelização ele presta serviços quando os espíritos necessitam um malfeitor pode ser instrumento de altas potências espirituais na falta de alguém melhor então nesse território tudo é possível nós convivemos com dirigentes muito atenciosos muito experientes dois deles que foram Honório Abreu que dirigia o trabalho da gente inclusive com a presença do Haroldo e da Cláudia durante muitos anos e o Arnaldo Rocha que nós fomos para Belo Horizonte frequentar a reunião dele nós aprendemos muito com a habilidade desses dirigentes e o Honório chegava a dizer para a gente assim vocês tem que aprender que não se despreza o médium por mais perturbado que ele seja porque sai coisa dali no meio do cascalho sai ouro isso é uma visão universal porque gente Kardec encontrou médium evangelizado ele encontrou instrumentos Kardec deixou claro que se decepcionou com muitos médicos e teve muitos motivos para se arrepender de ter elogiado alguns isso está lá no livro dos médiums mas o fato de decepcionar comédio significa que a mediunidade deixou de existir? Não nós vivemos um período no Brasil em que as pessoas quase que erradicaram as reuniões os processos mediúnicos nas casas em razão de decepções em razão de exacerbação de egos de médiums não importa se naquela casa em outros ambientes mas muitas coisas aconteceram e muitas vezes as lideranças deliberaram pelo fechamento de trabalhos aí a gente lembra Paulo no Paulo Estevam quando ele argumenta com seu companheiro dizendo assim o cristianismo sem o profetismo é um corpo sem alma e podemos transportar isso no tempo porque ele questionava o uso de médiums por causa do episódio que eles viveram com uma médium desequilibrada mas nós podemos transportar isso e falar assim o espiritismo sem a mediunidade é um corpo sem alma ele fica rígido e nós começamos então a perder as linhas tênues de ligação com o mundo espiritual que vão continuar irrigando o material nós uma vez encontramos com o doutor Elias Barbosa psiquiatra de Uberaba companheirão do Chico o doutor Elias Barbosa na nossa opinião foi em Uberaba o que Arnaldo Rocha foi em Pedro Leopoldo para o Chico Xavier tanto que o doutor Elias tinha a chave da casa do Chico para ir para a hora que ele quisesse não precisava marcar o horário e aquela confiança ele costumava ir semanalmente dar passe no Chico na casa dele então o doutor Elias conversando com a gente disse o seguinte que no processo mediúnico nós vamos encontrar a natureza do indivíduo a natureza da individualidade o seu histórico espiritual os grandes dirigentes sempre falam isso o Noro falava assim quer conhecer o médium é conviver com ele numa mesa mediúnica você vai percebendo aquilo que é natural do processo anímico que é a forma de verbalizar do médium aqueles arrobos naturais do médium fora aquilo que se colhe que fala assim isso transcendeu o médium isso sai da órbita dele às vezes a órbita do conhecimento a órbita de pensar porque às vezes o médium tem uma opinião sobre uma coisa diz não na reunião ele concentra se entrega para o alto e o espírito vem de sim pelo médico que dizia não sobre aquele assunto aí você olha e fala assim mediunidade autêntica está indo contra a personalidade dele então ele está sendo um bom filtro então se estuda muito a personalidade do indivíduo nessas sessões e uma vez num trabalho em que o Noro falava de mediunidade ele estava psicografando lá já tinha terminado ele olhou e falou assim nós temos que ter muito carinho com os médiums nós temos que compreender o médium o seu universo mais complexo de conexões porque é um desafio e disse assim eu pessoalmente eu não sei se eu tivesse vindo com mediunidade extensiva se eu me confiaria tão facilmente assim a essas exposições psicografar em público receber um espírito e ficar todo mundo analisando investigando será que todo mundo tem verbo para isso? é um processo de exposição sem contar a própria natureza do transe porque o transe se ele for muito acentuado é como se o sistema nervoso virasse a pele por isso que tem médium se a pessoa tocar ele leva um choque outros não depende do nível do transe são peculiaridades médiums extremamente sensitivos extremamente uma palavra parece uma bomba e muitas vezes não é que a pessoa está suscetiva ela tem que aprender a resistir porque se ela tiver muito amor por si mesma apego ao seu jeito de ser que a gente fala que é síndrome de Gabriela eu nasci assim vou crescer assim se a pessoa for desse tipo aí acabou aí ela é uma caixa de marimbondos porque qualquer coisa que não vá dentro do que ela espera gosta ela ferrou e aí vem o problema o grupo que lida com pessoas espinheiros é um grupo que não produz porque ele tem que preocupar tanto em pisar sobre ovos e não quebrá-los que a produção fica em terceiro plano mas o grupo que se harmoniza e que cede e que pensa na obra no resultado na espiritualidade esse grupo ele vai fraternalmente apesar de todas as dificuldades que nós temos e não vamos deixar de Deus o médium dizia Chico Xavier no plano da existência é como qualquer outra pessoa come se alimenta precisa ir ao banheiro dorme para repor as forças trabalha precisa do dinheiro preocupa-se com contas agora no outro plano ele tem deveres e ele precisa atender os deveres para que os seus direitos sejam assegurados porque nós estamos acostumados aqui no nós vivemos uma época em que primeiro direito depois o dever se aceitar o dever então a gente está vendo inversão de valores e o Chico batia muito nessa tecla nós temos que ensinar para as nossas crianças amor ao trabalho e respeito aos mais velhos o Chico falava isso continuamente e hoje nós vivemos essa crise amor ao trabalho respeito aos mais velhos o Chico batia nessas duas teclas porque está a base do dever porque a pessoa que ama o trabalho pode ser o trabalho de varrer a casa mas ela desenvolve amor ela faz com carinho e ela está se preparando para depois assumir com carinho tarefas que vão interessar a coletividade isso começa lá nas pequenas coisas então nós precisamos implantar valores ou seguir deveres para que esses valores nos autorizem a ser bons instrumentos como a gente vem analisando o processo evolutivo e os desafios e os desafios dele em síntese nós observamos um texto de Emmanuel não vamos trazer todos os slides porque não dá tempo porque isso é longo o material é longo como vimos coincidindo com outras circunstâncias o advento do espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que ele forçosamente tende a exercer sobre as ideias ele se encontra além disso anunciado nos atos dos apóstolos nos últimos tempos diz o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e filhas profetizarão é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades de ambos os sexos e de todas as condições a predição por conseguinte da manifestação universal dos espíritos pois que sem os espíritos não haveria médicos isso conforme está dito acontecerá nos últimos tempos ora visto que não chegamos ao fim do mundo mas ao contrário a época de sua regeneração devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo esse é de Allan Kardec em Agênes capítulo 17 predições do Evangelho nós vamos considerar que peculiarmente na nossa época de transição o processo mediúnico vulgarizou em que sentido? vivemos na primeira etapa nos processos de aprendizado de noções de justiça quando éramos infantis qual que era a troca daquela época? quase nenhuma em termos de intercâmbio com a mais alto porque vivíamos na horizontalidade dos desejos por que que se proibiu necromancia? a palavra é necromancia porque não existia mediunidade que é uma palavra nova surgida com a codificação espírita dentro de uma adaptação que Allan Kardec fez neologismo mas nós vamos lidar lá com consulta aos mortos por que a proibição? por falta de preparo por falta de bases morais que autorizassem o assunto então a proibição do Deuteronômio mas nós vamos assistir com Jesus o contrário no momento do Pentecoste sem nos deter naquele momento do Tabor em que Jesus com os discípulos conversa com Elias e Moisés ali é um processo de universalização mas vamos no momento prático da proposta cristã praça doze tribos reunidas cada discípulo fala a língua de uma das tribos e todas são atendidas é o momento do Pentecostes universalização a partir dali a mediunidade estava chancelada por efeito da chegada do Evangelho que daria o suporte moral para os processos de desafio dessa mecânica mediúnica de intercâmbio com dois mundos por que gente? mais a frente na chegada do Consolador nós teríamos a obra que é um monumento não existe nada igual no mundo em nenhuma filosofia em nenhuma religião chamado Livro dos Médiuns essa obra o monumento que divide a história porque é a ciência que esquadrinha as faculdades mediúnicas dos médios definindo-os a sua natureza as suas habilidades e nós vamos encontrar aí duas condições genéricas de intercâmbio uma em que os espíritos entram no nosso mundo chamada de efeitos físicos eles usam material humano e se corporificam se apresentam promovem o que querem através desse contato com o que hoje chamamos ectoplasma mas que é energia mediúnica eles entram no nosso mundo e todas as pessoas percebem e existe outro processo para criar as duas generalidades que é quando o médium vai ao mundo espiritual e traz os registros é a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais então são os dois veios estudando esses dois veios principais nós vamos ver a felicidade de Kardec sendo orientado pelo espírito de verdade e utilizando os médiums disponíveis dentro daquele plano de universalidade que foi uma grande preocupação do quantificador não ficar restrito a um médium a um grupo a uma situação específica mas criar um caleidoscópio e trazer aquilo que era chancelado em todos os grupos em todas as culturas através de todos os médiums isso é universalidade a autoridade da doutrina espírita está aí ela não é o pensamento de um homem ou de um espírito ou de um médium que isso é tendencioso então quando a gente diz do Chico ele reúne aquilo que já foi a história da preparação da chegada do Consolador e mesmo depois desse advento ele reúne essas qualidades traz uma obra que aprofunda ilustra aquilo que nós vamos encontrar em síntese na codificação Nestor Mazotti de grata memória querido amigo ele teve uma missão muito especial no nosso meio espírita porque ele teve a ideia de dinamizar o Conselho Espírita Internacional porque ele contou isso para Honório na nossa frente ele disse Honório eu tive a preocupação vendo que o exterior não conhecia as obras do Chico que as prateleiras eram muito pobres muito pobres tinham a codificação algum clássico do espiritismo mas não conhecer a riqueza que veio para nós principalmente através de Chico Xavier sem considerar Moivone Pereira contribuição de Divaldo Franco e outros médios sérios abnegados mas o Chico especialmente quando ele se referiu a isso ele disse assim pensamos então se estabelecêssemos em cada país uma base e fizéssemos uma rede conhecida por Conselho Espírita Internacional nós poderíamos verter no Brasil todas as obras que julgássemos importantes para dar uma ideia do que é a população da verdade e essas obras percorreriam através dessa rede e chegariam aos interessados enriquecendo essas bibliotecas essas livrarias e naturalmente a lida dos grupos que sobrevivem com muita dificuldade este homem levou isso a peito tanto é que na linguagem do César Pé o grande trabalho de Nestor Mazotti foi no exterior porque nessa época Cecília Rocha era vice-presidente cuidava da federação no Brasil e ela foi responsável por muitos trabalhos interessantes como o próprio Exde as apostilas que durante muito tempo seguraram o estudo mais sério do espiritismo porque as pessoas têm preguiça de esquadrinhar as obras da codificação outras obras que julgam mais desafiadoras pela sua forma de apresentação são clássicos né então a gente nota que isso foi uma providência e ele então estabeleceu essa rede e ele levou esse mérito para o mundo espiritual e a gente vê isso com muita gratidão então nós que estamos numa rede de trabalho precisamos analisar a nossa responsabilidade porque o médium não é igual ao outro a mediunidade do Chico embora missionária e o que que representa uma mediunidade missionária uma mediunidade missionária é a mediunidade que já passou por várias fases de aplicação das suas potências e o indivíduo se adequou se ajustou àquilo que é o ideal para a espiritualidade superior então o Chico no ano de 58 no fenômeno que aconteceu Arnaldo Rocha vivia muito na casa dele e o quarto era dele do André seu irmão que é do segundo casamento o André era novo as meninas providenciavam uma outra cama para ele geralmente o Arnaldo dormia naquela cama que era do André do lado do Chico diz o Arnaldo que no ano de 58 que antecedeu a mudança do Chico em 59 em janeiro para Beraba para dar paz para a família porque eles não tinham paz imagine todo dia o povo batendo na porta com obsidiado com pedido com sofrimento a família não aguentava e mais o sacerdote gritando no alto falante quem já foi a Pedro Leopoldo não é a Norminha sabe disso então a igreja fica de frente para a rua no meio do quarteirão está o centro do outro lado está a casa que o Chico morava que ficou para a irmã Lucília quando casou e ele fez um barracãozinho na casa da outra irmã e foi para lá onde hoje é um museuzinho mas ele viveu a maior parte do tempo da sua vida naquela casa que era quase de fronte ao Luiz Gonzaga então o padre ia para o alto falante e começava a falar que o demônio morava naquela rua que aquele centro era do demônio que aquela família era demoniada então você imagina o que essa família suportou então em 59 segundo o depoimento do Arnaldo Rocha que era um amigo de Confidência ele disse o seguinte que o Chico reuniu com a família aliás quem contou isso reafirmando isso foi a própria Lucília numa visita que nós fizemos antes dela desencarnar ela disse assim ele nos reuniu aqui meu filho nessa sala a família toda com os sobrinhos e só disse assim estou indo embora com a roupa do corpo e uma pequena malinha estou indo embora para que vocês possam viver em paz e foi para Uberaba onde ele tinha o apoio do Valdo Vieira e eles já tinham trabalhado em livros à distância já tinha uma amizade com ele se animou tinha uma base ali e ele ia dividir o trabalho com alguém o Chico nunca quis só para ele mesmo porque gente quem trabalha muito sabe o peso disso da responsabilidade disso então a pessoa realmente o Chico estimulava todo e qualquer médium ao trabalho o Chico nunca teve um pensamento estranho nós vamos ver nas obras que os espíritos fiscaografam através dele tanto quanto nos depoimentos e entrevistas de Chico quanto ele estimula os médiums ao trabalho porque se mais médiums aderirem nesse plano de responsabilidade não pesa em cima de um e o Chico carregou o movimento nas costas enquanto ele existiu nós temos que dizer a verdade ele passou de tudo a ponto de fazer aquela reflexão que o Marcel Souto maior assinala na sua biografia quando ele olha para vocês será que era preciso isso tudo mesmo ele faz essa reflexão então nós vamos lidar no nosso meio no nosso ambiente considerando que cada médium é um não existe uma mediunidade igual a outra e as revelações elas surgem em momentos de grande sintonia a revelação vem só pelo Chico porque a revelação que o Chico trouxe ela precisa de confirmação vocês entenderam? um médium uma dorinha não faz verão existe aquele que é o carro-chefe nós vamos entender isso com muita naturalidade considerando que a gente já trabalhou que o Chico é o médium evangelizado porque ele já se ajustou ao plano e nessa década nesse ano de 58 não fechei a história ele está volitando meio metro acima do corpo gemendo contorcendo-se o Arnaldo olha aquilo e ficou assim meu Deus começou a fazer prece foi lá e começou a dar passe de dispersão era o dirigente da reunião mediúnica do Chico então ele começou a dar passe de dispersão fazendo prece pedindo ajuda aos bons espíritos devagarinho o Chico desceu e deitou na cama despertou sentou debruçou-se sobre os joelhos e chorou um pranto convulsivo por muitos minutos o Arnaldo que pegou um banquinho que existia ali e sentou de frente acariciava os joelhos do Chico e falava calma calma se você quiser falar fala se não quiser não tem problema mas calma diz ele que depois que o Chico chorou pegou a mão dele Naldinho eu estou sendo cutelado mas eu já expliquei a esses espíritos que são inimigos de Jesus e da doutrina espírita que nesta existência eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo frase que eu decorei não estou inventando a frase que ele falou para o Arnaldo e eu decorei de Minas para o mundo a doutrina cristã Chico não tinha vida própria ele estava a serviço do alto por isso que ele conta aquela forma de Emmanuel abordá-lo primeiro 30 livros mais 30 depois tem que chegar ao centésimo livro quando chegou ao centésimo ele achava que podia ter vida própria foi quando Emmanuel falou assim o senhor foi desapropriado e o Chico vai contar e sorrindo para todo mundo fui desapropriado é isso é essa questão você não vai ter vida essa existência não te pertence e aí nós vamos ver um Chico que era a expressão do mais alto junto a nós outro dia numa companheira de Juiz de Fora a gente estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro na Federação foi domingo passado sobre homenageando o Chico trechos do filme a gente comentando sobre a vida do Chico ela trazendo casos que ela conhecia trazendo casos e aí chegou o final ela virou para mim e falou assim o Wagner no Evangelho João fala que se escrevesse se tivesse que escrever tudo sobre Jesus não teria o suficiente a ideia era essa ele falou assim a gente não vai falar que é como Jesus mas está difícil esgotar assunto sobre Chico Xavier por quê? porque não é um é uma embaixada quem acha que o Chico é tudo aquilo está dando poder para ele que não é dele é como se a gente pegasse os dias e falassem isso aqui é do Chico Xavier não gente não é não é quando o Chico conversava não se sabia se era Emmanuel se era Bezerra se era metidade mais elevada que ele falava ele não contava ele se escondia Raul perguntou para ele assim Raul Teixeira perguntou assim Chico é verdade que você pode ver a alma das plantas dos animais e o Raul deu uma encurralada no Chico ele não gosta disso e ele tentou sair mas todo mundo ficou assim olhando aí não teve jeito aquele jeitinho mineiro né ué meu irmão se eu me concentrar se eu me concentrar muito eu posso sim ver o movimento da seiva nas plantas e a crisálida de alma nos animais teve que responder mas com aquele jeitinho se eu me concentrar muito esse é o Chico quando nós analisamos a obra dele ele vai dizer assim médium evangelizado cedeu nós entendemos então ele explicou assim um dia existem as obras astros estas obras astros por motivos espirituais por orientação do alto o Chico o Chico as deixou todas por conta da federação espírita brasileira porque a federação é como qualquer instituição ela vai ter oscilação dependendo de quem está dentro né gente então a gente tem que entender isso o movimento espírita é o movimento dos homens e as nossas instituições nascem em razão do movimento então tem hora que tem pico não falando do Nestor da missão dele tão linda não é depois nós vamos ver que tem outros ciclos que desce aí volta para temas específicos se fecha cristaliza aí vem porque o nosso movimento vive isso a questão de poder isso passa os espíritos sabiam disso os homens passam a obra fica porque a federação brasileira a federação estadual as instituições são todas públicas não são de uma pessoa as pessoas passam por elas e é isso que é importante para a gente considerar quando lida com alguma dificuldade no movimento o movimento espírita é uma consequência do ideal espírita e sem um laboratório como é que a gente faz não é? então nós temos que entender que a revelação é que interessa e a revelação espírita ela percorre o nosso coração a nossa alma e vai favorecer a minha lâmpada ter uma tonalidade azulada amarelo claro ou as vezes ela vai ter vermelho o cinza Jesus não falou isso no evangelho? cuidai para que a vossa luz não sejam trevas então pode acontecer nós não temos aqueles elementos que tem ideias geniais para o mal é treva e a treva é diferente da sombra a sombra é ignorância a treva é o mal acalentado voluntariamente acalentado por isso que um espírito que conscientemente está operando o mal chamado de dragão vou me referir apenas a obra de André Luiz libertação que tem muita fantasia por aí libertação são irmãos considerados dragãos porque o dragão é uma afirmativa de João quando fala da serpente está lá no apocalipse o dragão que é a serpente que engordou no tempo teve adesões sofisticou processos nós conhecemos tramas de obsessores nas obras do Manuel Filamento de Miranda de André Luiz e outras mais sérias que a gente vai olhar e falar assim meu Deus olha a urdidura disso e eles são sofisticados o grande desafio hoje quando nós estamos com tecnologia com recursos de toda a ordem não é trabalhar o mal é usar meias verdades então eu ponho eu quero enganar mas eu ponho assim um texto de Kardec põe um do Chico e valorizo o fulano mas solta com as ideias edruxas esquisitas e a pessoa fala você viu que a Alba fala de Kardec de Chico mas esse não é o critério não o importante é a coerência da primeira frase é a última com a obra kardeciana com a obra do Evangelho com a obra revelada e chancelada pelo testemunho de quem a trouxe e aí vai então existe uma moda hoje no Rio de Janeiro o pessoal vai que nem vez o povo e tá falando de Chico e tentando diminuir a obra dele quando essas pessoas vierem olha nos olhos dela e diga assim o dia que você tiver uma moral tão ilibada quanto a do Chico você vem conversar comigo do contrário você vai aprender com ele que isso? porque o indivíduo tem lá um PHD e vai dar um palpite meu filho primeiro você vai ter a altura moral do Chico aí eu vou prestar atenção em você porque depois de ter conhecido aquela luz aquela luz comprovada foi a NASA que comprovou não foi eu que tava lá não aquela luz vamos ver quantos centímetros você tem de aura aí eu vou conversar com você se você tiver 10 metros que era a capacidade da instrumentalidade da NASA se você chegar ao Chico eu converso com você que de repente né mas se você tiver um centímetro eu vou ir desfacar uai que é isso gente qualquer bonitão agora pode desarticular a obra de uma vida vida de luz vida de amor de sacrifício pessoal onde não chegamos isso é treva isso não é ignorância a ignorância é respeitosa gente a ignorância ela não passa de determinados elementos a treva passa então nós entendemos a revelação quanto mais apurada a instrumentalidade ela vem agora circunstancialmente nós não podemos ser ortodoxos circunstancialmente ela surge uma coisa tão bonita o elemento é até complicado mas ele trouxe uma coisa tão bonita e é verdade não é verdade por isso Paulo ensina ler de tudo retende o bem porque nós não temos índex para livros como a igreja católica que criou naqueles tempos então eu tenho que ter o que? critério conhecimento das bases como que pode se construir uma casa se não for na rocha na areia? está lá a parábola então eu tenho que conhecer quem entra pelo espiritismo lendo Chico Xavier não é espírita é espiritualista porque a obra do Chico está bem à frente desenvolvendo ideias sofisticando ilustração nós temos que ter conhecimento das bases quem não conhece base espírita não pode se dizer espírita por isso que as pessoas começam a criar sistemas e a invencionices por exemplo o Chico lidava por exemplo com todo tipo de assunto então o Chico falava assim ah eu vivo com os extraterrestres desde novinho entrevista fala de Chico não estou inventando está em entrevista está em livros agora vem falar que Chico era ufólogo vocês entenderam? uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa agora eu vou acreditar que existe aí o Star Trek né espírita que o Chico fazia parte disso tinha contatos lá então eu não posso fantasiar uma coisa é o que o homem pensa sobre fenomenologia outra coisa é o que os espíritos explicam sobre essa fenomenologia porque eu estou no relativo eu vou dar as minhas tintas a ufologia nasceu do homem pensando sobre por mais respeitável a gente tem que analisar é questão de lógica agora quando a espiritualidade vem e traça roteiros e mostra tem muito médium tem certeza que existe aqui tem muito médium que já teve desdobramento e que já viu naves carros no mundo espiritual fantásticos quem dera que a terra tivesse aquilo sem poluição sem barulho com as luzes que eles produzem quem dera tem médium que sabe disso existe espírito que chega nesses carros às vezes chega acoplado ao centro com esses instrumentos por que a gente vai delirar então o Chico falou de uma forma muito simples mas eu convivo com aqueles que são extraterrestres desde novo entrevista nós todos no trato com a mediunidade estamos num universo e começamos a soletrar as primeiras letras desse alfabeto mas isso não significa que a gente é beletrista nós temos a obra o livro dos médiums que é o estudo de Allan Kardec com tudo que ele fez com as premissas criando uma base muito segura racional que vai daqui para o mundo espiritual e depois nós temos uma obra chamada nos domínios da mediunidade que vem através de Chico Xavier em que Emmanuel apresenta essa obra dizendo que essa obra era um esforço do estudo da mediunidade dos médiums da vida espiritual para a terra as duas se encontram são majestosas e o que se depreende disso meu Deus esse livro dos domínios da mediunidade mereceu um estudo de tão rico do Martins Peralva que foi também da federativa de Belo Horizonte muito amigo do Chico de Minas Gerais Martins Peralva escreveu o livro Estudando a Mediunidade com ilustrações feitas por um amigo que eu trabalhei com ele Rubens Radic está lá as ilustrações para exatamente ajudar as pessoas a entenderem o mecanismo porque nós estamos ali soletrando um alfabeto que vai infinito a intermediação passa por todas as fases a primeira questão e desafio do médium é trabalhar com o seu cascalho aquilo que ele produz abundantemente aquilo que ele traz de outras vidas então ele vai ter essas impressões o médium é sempre inquieto porque ele está sendo movimentado por várias forças então ele sente aquilo e aquilo vai se manifestar no mundo das ideias ou pelo excesso de falas às vezes ele vai falar de um assunto ele fala 50 assuntos num só porque ele ainda não tem aquela disciplina de filtro e ele precisa falar porque parece quanto mais ele fala mais ele se alivia principalmente o médico psicofônico o médium o médium de cura não pode ver doença ele enxerga a doença aquilo atrai ele e ele sente uma vontade de ajudar e fica inflamado por aquilo o outro tem vontade de escrever o tempo inteiro ou vive no mundo das ideias cada hora vem uma coisa que ela está vai depender muito da habilidade do médium mas todos são úteis porque a obra do Senhor não exclui ninguém mas é preciso se preparar nós não podemos levar o nosso cascalho para o outro como sendo verdade espiritual precisamos esperar o ouro chegar e esse ouro coerente com tudo aquilo que a gente vem aprendendo a gente oferece para os corações então a revelação espírita ela tem um nível muito alto gente muito alto os grandes espíritas os grandes trabalhadores não estou falando grande porque tem nome não são os devotados são os leais esses elementos esquadrinham entram nas obras e as decodificam para os que tem dificuldade o trabalho de um grupo espírita é esse mas se tem nome espírita tem que ensinar espiritismo não vai ensinar o balde não vai ensinar a blavatsk agora culturalmente pode fazer uma conexão explicar até diferenças mas o compromisso é esse Chico Xavier para um grupo de São Paulo que nós conhecemos há décadas atrás ele disse assim no mundo espiritual apenas 30% dos centros espíritas estão registrados como tais os demais são clubes de assistência por quê? porque não priorizam o ensino espírita não valorizam o verdadeiro espiritismo agora como trabalhar mediunidade sem isso se a ciência da mediunidade é o espiritismo que trouxe para a terra para tirar das pessoas a ideia de enfermidade alienação loucura e não expô-las a perseguição a zombaria da dignidade a pessoa o espiritismo fez isso o livro dos médiums é um tratado e ele foi desdobrado por obras que merecem a nossa atenção a obra de André Luiz ele sempre perpassa pela mediunidade em toda a sua obra mas como não falar do intercâmbio então o médium evangelizado é o médium que se ajustou à proposta e deixou a personalidade de lado não tem interesse pessoal por isso que o Chico deu tudo deu a própria vida ele não deu só direitos autorais ele deu a vida e foi feliz tem uma frase dele que vai sair numa obra recente em que fala da biografia da sua irmã que ficou perturbada e que deu origem a um trabalho lindo em Sabará a chamada Tiquinha a Maria porque o filme tem licença poética então o que o filme retrata não é a história fiel mas ideias que mostram o que o Chico passou então a Tiquinha foi pra ela era mãe do Amaury que depois suicidou de tanto bebê e que denunciou o Chico pra mídia e que foi aquele episódio triste um dos motivos dele pensar em deixar a família em paz então o Amaury vai embora com a mãe e desencarna de modo trágico depois a própria mãe mas eles tinham uma história em Minas Gerais isso tudo pra ser revelado numa obra que vai ser publicada e eles uma das frases que o Chico escreveu foi o seguinte minha vida é um curso intensivo de despedidas e realmente foi assim mas considerando a missão mediúnica e a beleza da mediunidade para os nossos tempos porque os nossos tempos trocam muito na horizontalidade né muita novidade muito disse-me-disse muito muito interesse material e a mediunidade é aquela que verticaliza-se e busca do alto e deixa vazar pra terra é a água que chega no deserto das almas e lembrando isso a gente culmina aqui as nossas reflexões sobre a genuinidade da revelação que nos chega através dos idôneos dos sérios e é daqueles que procuram se ajustar que não são santos porque a gente tem que afastar da nossa ideia santidade santidade é pro mundo angélico nós vamos entrar em regeneração regeneração significa segundo a codificação a recuperação de nós mesmos e da casa esse é o nosso processo é convalescência nós estamos conscientes que estávamos doentes agora nós vamos convalescer isso é regeneração então nesse processo nós vamos encontrar os esforçados aqueles que tem boa vontade e que se aplicam por se superar nossa quanta contribuição como os espíritos assistem como os espíritos desejam apoiá-los lembrando disso tem uma página que o Chico psicografou e que a gente fica pensando que Maria Dolores escreveu esse poema por causa da vida do Chico então ela diz assim parei as nossas casas portões móveis incompletos cuja destruição é do destino encontrei um violino que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que me fora de onde procederia? perguntei a mim mesma altamente intrigada aquela peça desprezada soube que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada então aquele traste em rua de desconforto falou meu coração não lastimes a sorte que me espera quanto a notas no mundo desde o campo rilvoso ao deserto e fecundo tudo é renovação eu fui um tronco verde o mais belo de um horto que mais brilhava o sol da primavera era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os meus minhas flores vermelhas era a adoração dos enxames de abelhas orgulhava-me sim de ser forte e robusto veio um dia porém um homem frio armado de serrote machado e esfacelou-me os pés agindo a custo depois tomei vencido sobre a terra fui logo após levado serra em serra em terrível viagem largado muito tempo ao desprezo e a secagem certa feita um homem delicado um homem de trato delicado estranho e fino transformou-me em violino e fui vendido a moço artista que me deu cordas vida e coração a princípio chorei de saudades em que subia o firmamento na viva emanação de meu próprio perfume entre flores bailando ante as flautas do vento recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves agradecendo a Deus cada manhã a beleza e alegria da alvorada que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente mas o homem abraçou-me docemente e manifestando o poder que eu tinha me fez sentir que valia a pena viver mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte choravam com saudade e com carinho pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de Ninar muito doente em pressa e pensava em Deus onde eu me achava sei que eu mesmo soubesse explicar a razão depois de muito tempo vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces em um Senhor notando que se tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado em que deixara as últimas raízes vendo, enfim que servia e consolava o artista mais me quis quanto mais me tocava até que um dia o homem enfermo trêmulo e ao quebrado foi coberto no túmulo fechado então alguém me achou inútil para a vida me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira e que eu possa também encontrar minha hora derradeira nesse justo momento diz Maria Dolores alguém ateu o fogo muturopulento e viu um outro alguém descer nas imensas alturas o moço belo e forte que arrancou a forma do instrumento a labareda e a morte e ao colocar no braço ouviu-lhe um refeito em matéria de luz dele extraia sons era um hino perfeito que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida esperança e vitória então diz a benfeitura eu me lembrei de vós médios amigos entregai-vos as mãos dos artistas do bem que eles façam em vós a música do além um dia qual se fosse desprezados por trastes relegados ao frio dos museus braços de amor virão para traçar convosco o novo dia que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a benção da paz e a proteção de Deus é a história de Chico que revive mesmo depois da sua desencarnação como uma luz que santificou a mediunidade que o Senhor nos abençoe coragem e bom ânimo precisamos trabalhar o nosso futuro hoje junto aos homens com todas as dificuldades mas guiados pela fé naquele que é a luz dos nossos milênios nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigado muita paz em todos que Jesus nos empare a luz e 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 a luz